E olha, tem novidade no programa Farmácia Popular, que disponibiliza remédios de graça ou com preços abaixo dos de mercado. O Ministério da Saúde incluiu 10 novos medicamentos que podem ser solicitados em uma das 600 farmácias populares que existem só aqui na capital. Mas como conseguir esse benefício? A Carol Yanelli vai explicar pra gente ao vivo. Oi Carol, boa tarde pra você. Oi Ana, boa tarde pra você. Boa tarde, é você que nos acompanha aqui no SP1. É simples conseguir algum desses remédios do programa Farmácia Popular. Basta apresentar um documento com foto, o número do CPF e também uma prescrição médica, uma receita médica, que pode ser do SUS ou do médico particular. Vira até aqui, mostrar a receita e conseguir esse remédio. Se você vier retirar pra alguém, aí é um pouquinho mais complicado, tem que ter uma procuração. E esses novos remédios são pra algumas doenças, como colesterol alto, rinite, também glaucoma e outras questões como a doença de Parkinson. E olha só, a gente sabe que são remédios de uso contínuo e que pesam no orçamento da família. Então esses que agora passam a ser 100% gratuitos por fazerem parte do programa da Farmácia Popular, é de uma grande ajuda pra população. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem agora. São três remédios pra colesterol alto. Simvastatina, de 10, 20 e 40 miligramas. Pra doença de Parkinson, carbidopa 25 miligramas, mais velodopa 250 miligramas. E cloridrato de benzerazida 25 miligramas, mais velodopa 100 miligramas. Para o tratamento de glaucoma, maleato de timolol, de 2,5 e 5 miligramas. E pra rinite, budesonida, de 32 e 50 microgramas. Dipropionato de beclometasona, de 50 miligramas. Com os novos remédios incluídos, agora são 41 medicamentos distribuídos pelo programa Farmácia Popular. Sendo que 39 deles para asma, diabetes, hipertensão, anticoncepção, osteoporose, dislipidemia, doença de Parkinson, glaucoma, rinite e dignidade menstrual. São gratuitos. E outros dois para diabetes mellitus, mais doença cardiovascular e incontinência. São por copagamento. Ou seja, o governo arca com uma parte e o cidadão com a outra parte, geralmente menor do preço do remédio. A partir do diagnóstico, o paciente poder ter o acesso à medicação é fundamental para que ele possa fazer o tratamento. Então, a gente só vê isso daí como benefício. A inclusão desses medicamentos na relação de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde também é fundamental para que os pacientes tenham o adequado tratamento. Para retirar qualquer um desses medicamentos, o paciente precisa ir a um estabelecimento credenciado. São farmácias e drogarias que exibem o selo a que tem Farmácia Popular. E numa dessas drogarias, apresentar receita médica do SUS ou médico particular, documento de identidade com foto e o número do CPF. Ah, eu achei ótimo, né? Tanto eu como meu marido usam mesmo, né? Então já é um gasto maior que, assim, vai diminuir nas nossas contas, né? Para retirada das fraldas geriátricas, é preciso que o paciente tenha mais de 60 anos ou seja pessoa com deficiência e apresente prescrição, laudo ou atestado comprovando a necessidade do uso das fraldas. A gente sabe, né, como os medicamentos pesam no orçamento de muitas famílias, especialmente dos idosos. Agora, Carol, ainda falando sobre remédios, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai começar a testar as bulas digitais. A proposta é que haja um QR Code na embalagem dos remédios. É isso, Carol? É, Ana, é um projeto piloto e não significa que, neste momento, os medicamentos, os remédios das farmácias já vão começar a vir sem bula. Então não se preocupem que não é uma mudança de agora. Esse é um projeto piloto que estará em vigência até 2026. Isso vai valer a partir do momento que foi publicado no Diário Oficial e, depois disso, passa a valer em 60 dias. E qual que é a ideia? É modernizar esse sistema. Então, em vez de vir a bula impressa naquele medicamento, terá um QR Code. Aí as pessoas que tiverem interesse em entender com mais informações, mais detalhes, aquele medicamento, vai ter que mirar o celular nesse QR Code para ter acesso. Mas ainda não está valendo. Vamos acompanhar mais detalhes numa reportagem que preparamos. Neste primeiro momento, as regras não valem para os remédios com prescrição médica comprados em farmácias e drogarias. A resolução da Anvisa inclui somente amostras grátis, medicamentos com destinação a estabelecimentos de saúde, como hospitais e UPAs, remédios distribuídos pelo governo e embalagens que contenham as marcas do Ministério da Saúde. E medicações isentas de prescrição, produtos de baixo risco e que já são disponibilizados nas gôndolas das farmácias, por exemplo, em cartelas de comprimidos. A informação prestada na questão da bula, seja que e-mail for, tem que ser uma informação correta, tem que ser uma informação acessível e tem que ser uma informação compreensível, inteligível pela população. Agora tem esse aspecto que tem que ser visto. Não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que lida bem com a questão de usar um telefone, um computador para poder ter acesso a essa informação. Qual que é a opinião da senhora? Olha, eu nem sei se eu tenho opinião para isso, mas eu prefiro a bula do que andar sempre com a aeronave. Já vejo a bula, eu acho que fica mais fácil. Nem todos têm celular, tem meios para poder ler o que está escrito na bula. Eu pego e leio, vejo quais as substâncias que tem, os componentes que tem, eu frequentemente leio a bula. E olha, no G1 você confere a lista completa dos 41 medicamentos do programa Farmácia Popular. E reforçando, né gente, que a regra da bula digital ainda não está em vigor. Ela vai passar a valer em 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União. E aí todos os detalhes sobre essa iniciativa também estão lá no G1 para você conferir.